Em 1833, Goiânia foi projetada para ser a nova capital de Goiás. Um projeto inicial para 50 mil habitantes. Mas, 89 anos depois, está entre as maiores cidades do Brasil, com pouco mais de um milhão e meio de moradores. E a nossa viagem continua. Estamos na Alameda Ricardo Paranhos. Esta rua tão charmosa, tão conhecida, quem nunca passou por aqui, ou pelo menos ouviu falar? Mas, quem foi Ricardo Paranhos? Cássia, conta pra gente. Ricardo Paranhos, apesar de não ter nascido em Goiânia, ele nasceu em Catalão, ele foi político, ele foi deputado federal pelo Estado de Goiás, mas ele teve uma importância cultural para a Goiânia de forma inestimável. Ele é o patrono da Academia Goiana de Letras. E ele foi contista, poeta e uma figura muito respeitada e admirada pelos intelectuais e políticos da época. E pra encerrar essa reportagem especial no aniversário de Goiânia, é nada melhor do que um programa que quase todo goianiense gosta. Água de coco, num parque. E o parque famoso. Esse aqui é o Vaca Brava, no setor Bueno. E por que o nome Vaca Brava? Estranho, né? Aqui não tem nenhuma vaca, muito menos brava. Por que será? Vamos saber agora? Tem uma história, né, que eles contam de uma vaca atolada, sei lá. Tem uma história. E você, sabe o porquê do nome Vaca Brava? Também não, mas é o mesmo que ela falou. Tem uma história por trás disso, mas detalhes eu não sei também não. Nunca estudei, aprofundei mesmo pra saber. É um nome curioso, né, principalmente pra quem vem de fora. Vaca Brava, né, nós estamos daqui mesmo e não estamos sabendo, né, imagina quem vem de fora, né. Você sabe por que o nome Parque Vaca Brava? Não faço ideia, não sei. Cássia, poucas pessoas sabem, né, o porquê do nome Vaca Brava. Eu mesmo confesso que quando cheguei em Goiânia achei estranho. Vaca Brava, o nome de um parque? Explica pra gente. Então, aqui, bom, já tem várias histórias. Umas falam que era uma fazenda que chamava Vaca Brava, mas na verdade aqui era uma chacra que chamava, o pessoal chamava de brejo. E aqui passavam muitos animais de grande porte. E aqui era também o rio Vaca Brava. Como era um brejo, os animais ficavam atolados, então aqui ficou conhecido. Já que era o rio que chamava Vaca Brava, já era um brejo, enfim, ficou Vaca Brava. E esse parque, ele já era planejado há muitos anos, décadas, pra ser o Parque Vaca Brava, né, ser um parque. Ganhou o nome Vaca Brava, o nome de origem, né, do local. Foi preservado historicamente, o que eu acho bacana é isso, você preservar a identidade do lugar. É estranho mesmo, mas essa estranheza é até interessante quando chegam as pessoas, né, elas falam Vaca Brava. Então a gente tem uma história pra contar. O Parque Vaca Brava, então, pode passar aqui tranquilo, não tem nenhuma Vaca Brava, não tem nenhum perigo, né, Cássia? Aí, agora não. Mas olha, é o seguinte, esse parque fica num setor famoso aqui em Goiânia, um setor muito charmoso, que é o setor Bueno. E o setor Bueno tem uma ligação histórica com o setor Coimbra, que pouca gente sabe, né? Exatamente. Então, pra falar do setor Bueno, que hoje é um dos setores mais nobres da cidade de Goiânia, A gente precisa também falar do setor Coimbra, porque homenageiam dois irmãos, que é o Abelardo e o Jerônimo Coimbra Bueno. Então, e o setor Coimbra foi um dos primeiros, foi o primeiro setor, né, que era Vila, Vila Coimbra, e que virou setor. E o setor Bueno, então, homenageiam esses dois engenheiros que foram super importantes na construção da capital. E o setor Bueno, então, homenageiam esses dois engenheiros que foram super importantes na construção da capital.